Vamos então abrir aqui o nosso guia de estudos, que tem o nome dessa vez, o próprio nome do livro da Bíblia, Eclesiastes, e o título Tudo quanto desejaram os meus olhos. Eu acho interessante porque existe, numa das versões desse guia de estudo, que diz que Salomão é a pessoa que adotou o credo das crianças. E ele traz o credo das crianças aqui, diz que é assim, Se eu quero, é meu. Se parece meu, é meu. Se eu tirar de você, é meu. Se eu tive isso há pouco, é meu. Se eu lhe dei e mudei de ideia, é meu. Silvina, será que Salomão era assim mesmo? Se era assim, era uma criança insuportável, imagina. Mas quando a gente vê como acabou o reinado de Salomão, o povo foi para falar com o filho de Salomão, falando que a gente não tem mais condição de ficar sustentando o reino e pagando tantos impostos e tanta renda. Realmente, o Salomão teve tudo o que quis, porque não foi somente material, ele teve prestígio, ele teve um bom nome, ele teve paz, que eu acho que é o que mais um rei quer nessa vida, ter um governo com paz. E tudo o que ele conseguiu, de alguma maneira, afetou o povo de Israel. Porque sempre que eu tenho alguma coisa, alguém teve que ficar sem isso que eu tenho. E quando você vai mesmo hoje a Israel, você encontra ruínas do templo de Salomão. Então a gente percebe, por exemplo, ali em Megiddo, onde ele guardava seus cavalos, só ali ele tinha baias para cerca de quase 2 mil cavalos. Quando a gente compara isso com os egípcios perseguindo o povo de Israel, que eram 600 cavalos, a riqueza que esse homem tinha era tremenda. Bom, ele diz aqui, Larissa, que tudo quanto desejaram, os meus olhos, ele teve. Aqui fala que ele teve casas, vinhas, jardins, pomares, reservatórios, escravos, prata, ouro, tesouros, cantores, harém, fama, poder. Teve de tudo. Ele deveria ser o sujeito mais feliz da vida, não é não, Larissa? Olha, teoricamente, para os nossos conceitos hoje em dia, que ter é ser, Salomão teve tudo. Então ele deveria ser uma pessoa feliz, mas ele não era. Então o que ele estava reclamando tanto? Porque o livro de Eclesiastes é reclamação atrás de reclamação, não é? Eu acho que ele estava ponderando, não acho nem que ele faça uma reclamação. Ele tem um desgosto, ele está colocando no papel o que tem, ele está fazendo um balanço do que foi e do que não foi. E ele teve tudo e viu assim, não estou completo, está me faltando alguma coisa. E ele não conseguia achar o que era, se alguma coisa que faltava. O maravilhoso, Jonathan, de ser criança, é que não é eterno. Ninguém pode ser criança a vida toda, porque tem um momento que a gente começa a sofrer. E uma das coisas de deixar de ser criança é quando você percebe que não é no prazer, nas conquistas, onde você encontra as respostas para a vida. Quando uma criança, não sempre a gente se preocupa por responder os problemas existenciais da vida. Mas a gente vai crescendo e essas perguntas começam a aparecer. E talvez Salomão viveu muito tempo como criança, mas em algum momento as perguntas existenciais alcançam a gente. Quem eu sou? Para que eu estou aqui? De que adianta o que eu tenho e o que eu não tenho? O que acontece depois da morte? E em algum momento a gente é obrigada a deixar de ser criança. Mesmo porque chega um momento da vida que a pessoa começa a sentir a velhice chegando. São dores, não conseguem mais correr como antes. Tem uma série de problemas, dificuldades. Quanto mais coisas você tem, mais problemas também você tem. E talvez seja isso que aconteceu com Salomão. Agora ele começou a avaliar tudo isso em função dele próprio. Que é o que aparece aqui na pergunta, em uma das perguntas nossas, que ele avaliou tudo o que ele tinha. Mas vamos ver aqui a atitude de Salomão sobre a sabedoria com a atitude com que ele teve antes em Provérbios. Que Provérbios, Silvina, parece que é muito bom de ler. Olha, eu até recomendo a você, leia Provérbios e você vai ter uma ideia diferente de Salomão. E leia Eclesiastes também, são doze capítulos só. Mas parece que é tudo para cima, maravilhoso. Parece que agora o sujeito está depressivo, chateado, triste. O interessante é que uma coisa que ele repete muito nos Provérbios é a sabedoria como um sinônimo do conhecimento de Deus. A sabedoria e Deus estão muito ligados no livro de Provérbios. Mas aqui no Eclesiastes, quando Salomão fala de sabedoria, ele está falando de conhecimento intelectual, de informação. E acho que essa foi a diferença. Em algum momento, Salomão perdeu a sabedoria ligada a Deus e começou a ter uma sabedoria ligada aos livros, ao conhecimento, uma sabedoria que estava fora de Deus. E aí vem o problema. O problema não é a sabedoria. O problema é se essa sabedoria está com Deus ou está fora de Deus. Quer dizer que existe uma diferença, Larissa, entre conhecimento puro e simples e sabedoria. Existe. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, foi o próprio Salomão que escreveu. E em Provérbios eu vejo a sabedoria como uma bem-aventurança. Salomão está falando, olha, adquirir sabedoria é uma coisa que vai te fazer bem. Mas o que é a sabedoria? É estar junto do Senhor. É depender de Deus. É você saber que a sabedoria dEle é algo bom para você. Em Eclesiastes, ele acumulou um monte de informação, tanto recebida como praticada, porque ele experimentou muita coisa. Às vezes a gente pensa que a sabedoria é só o que a gente lê. Não, existe esse tempo, essa fase de experimentar as coisas. Isso também traz algum tipo de conhecimento. E ele pegou, ele tocou, ele viu, ele cheirou, e ele viu que tudo que ele conseguiu sentir não era tão bom como o que ele sentia quando estava perto de Deus. Uma questão importante, eu estava pensando, para o povo de Israel, para os judeus até o dia de hoje, que essa oração mais importante é a Shemá, Shemá Israel. Ouve Israel, teu Deus é o único Deus, eu sou um Deus. Mas o verbo com que se inicia a Shemá é ouve Israel. E no contexto do povo de Israel, a sabedoria vinha quando a pessoa ouvia o que Deus tinha para dizer. E se vocês percebem, em todo o Antigo Testamento, ouvir é o verbo que mais se repete. Ouvir a Deus, vamos ouvir ao Senhor, porque ouvir e obedecer estavam ligados. Em algum momento, essa sabedoria que era ouvir a Deus foi perdida, porque Salomão, em algum momento, deixou de ouvir a Deus. Acho que essa é a chave. O que é o temor de Deus? Tem um conceito um pouco vago para a gente, mas ouvir a Deus e obedecer a Deus, acho uma definição muito clara de o que é a sabedoria que Salomão estava falando nos provérbios. Exatamente. Olha, mas vamos continuar um pouquinho mais aqui. Aqui ele diz que decidiu entregar-se ao vinho e à extravagância, orientado pela sabedoria. Ele queria saber se valeria a pena. Agora, eu fico pensando, Larissa, tem como se entregar ao vinho a extravagância com sabedoria? Eu acho um pouco difícil, porque, por exemplo, o vinho, o álcool, é uma coisa que impede de você ter uma definição clara das coisas. Como você consegue exercer um controle claro se está tudo confuso dentro da sua cabeça? Eu acho isso meio duvidoso. E extravagância está aí uma coisa que é antônima, é o equilíbrio. Sim, que a Bíblia menciona. Temperância, equilíbrio. E o equilíbrio, eu acho que a sabedoria tem muito a ver com o equilíbrio. Saber usar o que é sério. Extravagância é a falta do equilíbrio. Então, eu acho que... E o equilíbrio envolve muito controle, domínio próprio, consciência. Não são coisas que estão ligadas ao exagero do álcool, nem ao exagero de outras coisas. Na verdade, sempre que a gente olha na Bíblia, alguns exemplos de pessoas que se entregaram à bebida alcoólica, trouxeram grandes males para a sua família. É o caso, por exemplo, de Noé, que plantou uma vinha e teve uma descendência do seu filho cão, que se desnudou na frente ali, não sabia o que estava fazendo. Também vemos o exemplo de Ló, acabou tendo relações sexuais com suas filhas sem saber e teve uma descendência muito triste. Ou seja, o álcool, ele não traz benefício para o homem. Na verdade, só traz malefício. E quando a gente começa a estudar a vida de Salomão, a gente percebe que, na verdade, não foi com sabedoria que fez isso. Porque chega um momento que a pessoa perde o controle. Aliás, essa é a pregação dos alcoólicos anônimos. Vocês controlaram um dia de cada vez, não é? Porque tem gente que não consegue, é difícil para eles, não é? Agora nós temos aqui, em uma outra página, o princípio do prazer. E diz aqui que ele começou a buscar o prazer, o prazer, o prazer, o prazer. Eu não sei. Excesso de prazer não pode matar a pessoa de prazer, Silvina? Eu não tenho muito problema com o prazer. Se eu penso assim, o problema de Salomão era a frase eu desejo. Mas o problema não é a palavra desejo, o verbo desejar. O problema é eu. Porque quando a gente dá uma revisada no Antigo Testamento, o prazer está muito relacionado com a presença de Deus. Ou seja, tudo que era prazeroso era um símbolo de a presença de Deus na vida. Olha só, os judeus, até o dia de hoje, eles não jejumam no sábado. Por quê? Porque o sábado é um dia de celebração. Eu tenho que fazer coisas prazerosas, ficar com a família, uma comida gostosa. É uma festa, né? Claro. Então, a presença de Deus era simbolizada com o prazer, o prazer incluso matrimonial. Isso aí as fala, o prazer do homem, do esposo com a esposa, é um sinônimo do prazer de Deus. Então, aqui, eu não quero atacar o prazer. O que eu quero atacar é o eu. Eu desejo. Eu quero. Eu tenho. Meu prazer. Esse é o problema. Porque eu acredito que quando a gente vive ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus, é uma vida de muito prazer. Eu acredito sinceramente nisso. O próprio pai de Salomão, Davi, ele diz em Salmos, no capítulo 1, Salmos antes, meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei eu medito de dia e de noite. O caráter de Deus estava expresso na lei. Então, o que a Silvana falou, realmente tem muita verdade. É quando eu quero isso pra mim. É o egoísmo, né? O prazer pelo prazer. Exato. Bom, eu vou ler aqui um trechinho, onde diz assim, Salomão foi um homem que, embora tenha anteriormente advertido as pessoas sobre a lascivia, acabou tendo 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Embora haja advertido contra a glutonaria, banqueteava-se como um glutão. É fácil cair, né? Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, começa a se entregar à idolatria, a vida passa a não ser mais regida por Deus. E claro, que tudo isso que ele fez trouxe consequências pra sua vida, consequências para o seu reino, consequências para os filhos, para as pessoas que o rodeavam. Na verdade, a lição tem como título principal tudo quanto desejaram os meus olhos. Larissa, como é que esse negócio de tudo quanto desejaram os meus olhos? Ele avaliou tudo e falou assim, maravilha, vou atrás disso. Realmente foi isso que ele fez. E ele conseguiu. A gente tem escrito aqui na Bíblia que ele foi uma pessoa que se deu aos prazeres e às vontades e tudo que ele quis. Uma coisa que eu acho interessante é que nessas considerações que ele faz dos livros de Eclesiastes, ele começa a deixar de lado a questão da sabedoria. Ele diz, é vã. Na minha busca pela sabedoria, eu descobri que é vã. Então, vou partir pela busca do prazer. E, pelo que a gente pode perceber, a busca do prazer era muito mais fácil do que a busca pela sabedoria. Porque o prazer está mais à mão, ele está muito mais à flor da pele. É os cinco sentidos. É o que você vê, é o que você ouve, é o que você toca, o que você sente o gosto, tudo isso. Compensação à sabedoria é um exercício muito claro de negação do eu, porque quando você se depara com uma verdade que é absoluta, que pode ser contrária ao que você acredita, você tem que, se você sabe, você vai aceitar o que é a verdade, de controle, de domínio próprio. E, como ele não estava afim de lidar com isso, ele partiu para a busca do prazer. E aí, a gente vê como que foi a experiência dele, que também não foi muito agradável na busca pelo prazer também. E o nosso guia de estudos, Larissa, eles fazem uma comparação entre sabedoria, tolice e loucura. E ele diz que Salomão não tolerava com facilidade os tolos. Mas não parece que, em certos momentos, ele agiu como tolo? Olha, Jonathan, isso é uma coisa tão complexa, porque quando a gente sabe mais do que os outros, o nosso índice de tolerância, para quem não sabe, é muito baixo. Porque a gente acha que todo mundo tem que saber como a gente. Imagina, como que... Porque as coisas são óbvias para a gente, a gente acha que é óbvio para todo mundo. Só que, às vezes, não é Deus, não tem tanta paciência e tolerância conosco. E a gente não é sábio em todos os aspectos, a gente não é inteligente e sensato e consegue fazer tudo em todos os aspectos. A gente age como tolo. Tem gente que sabe mais e é triste quando a gente não consegue agir com equilíbrio para quem sabe menos em determinadas circunstâncias. Agora, aqui fala sobre o destino do tolo. Eu quero dizer também que o livro de Tiago dá a receita para a gente não ficar tolo e ter sabedoria. Tiago, 1, verso 5, diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com bastante liberalidade. Mas, aqui fala do destino do tolo. Está em Eclesiastes 2, verso 15, diz assim, Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estudo, assim me sucede a mim. Porque, pois busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Ou seja, ele está dizendo aqui que mesmo a busca da sabedoria pode ser considerada vaidade. Mas, em que sentido pode ser vaidade? Porque Deus quer que os seus filhos sejam sábios. Não, a sabedoria, muitas vezes, quando está mais ligada ao conhecimento intelectual, implica muito orgulho. Implica uma, um, 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 concentrar-se na própria pessoa. Se a gente percebe, a sabedoria está mais ligada à humildade. A inteligência está mais ligada ao orgulho. Ou a essa coisa de... Eu penso, às vezes, que Deus é muito justo. Porque a inteligência tem muito a ver com a genética, com as possibilidades que eu tive na vida, com a alimentação que eu tive, com a formação acadêmica, agora, a sabedoria está muito mais ligada à atitude. Eu quero aprender dos meus erros. Eu quero aprender dos erros dos outros. Eu quero alcançar uma vida melhor. Eu posso ouvir e reconhecer um bom conselho. Então, a sabedoria que está ligada a uma atitude, a atitude certa, é a sabedoria que Deus quer para a gente. Porque não tem excusa para ser burro, para ser tolo. Não tem excusa. Mas a gente pode ter excusa para não ser inteligente, mas para não ser sábio, não tem excusa. Eu acho que aí é onde Deus procura a sabedoria. Mas, quando a sabedoria está vaciada no orgulho, está vaciada na ambição, eu acho que não é sabedoria, é mais inteligência. Quando a inteligência está vaciada na ambição, no orgulho, também é tola. Qualquer pessoa que está muito concentrada em si mesma, ao que tenha um prêmio Nobel, é tola. Qualquer pessoa que não amadurece, ao que tenha um coeficiente intelectual de 180, é tola. Então, a sabedoria está mais relacionada com a atitude do que com se eu sou, não sou inteligente. Aliás, Deus disse certa vez antes na minha presença e ser sábio. Então, eu tenho a impressão que é uma coisa tipo a energia elétrica, a eletricidade. Olhando aqui o computador, se ele é desconectado, você perde a tela, ela ficou preta, se você volta aqui, ele volta de novo. Mas, algo interrompe a ligação. Então, eu imagino que quando você se separa de Deus, você perde essa fluidez da sabedoria, porque sabedoria é saber lidar com certas situações que muitas vezes você nunca se deparou com elas. Interessante, Divinatá, é que em algum momento até o próprio Salomão confundiu o conceito de sabedoria. Ele fala, ele tem esse conceito de sabedoria no Provérbios, vem para Eclesiastes, ele tem outra ideia de sabedoria, mas o pensamento da Salarisa falava que a sabedoria é um investimento que eu posso não utilizar. Salomão não deixou de ser inteligente o sábio do dia para a noite, mas ele simplesmente não utilizou o que ele conhecia como sabedoria. Os anos de desastres que ele teve não tiram a realidade e a verdade e a sabedoria do Provérbios. A gente pode ter hoje uma experiência maravilhosa e ser sábio e amanhã fazer coisas totalmente tolas, mas isso não tira a sabedoria que eu tive ontem ou que eu posso ter amanhã. Isso é maravilhoso, a sabedoria fica quieta, mas eu posso pegar ela quando eu preciso dela e quando eu mudo de atitude. acho que é um exemplo bem prático. Isso é, por exemplo, um médico que tem o conhecimento daquilo que faz mal à saúde dele, talvez um vício, um cigarro, uma bebida, alguma coisa que ingerindo vai fazer mal e ele faz isso. Ele fuma, bebe, não sei o que faz mal, mas eu fumo. Ou seja, ele tem o conhecimento, tem a sabedoria, mas não está usando a sabedoria e acaba colhendo as consequências. Agora, uma coisa que ele falou aqui, que ele disse que tanto o sábio como o tolo tem o mesmo destino. a sepultura e o esquecimento. E em certo sentido ele estava certo, porque quando você vai a esses países que tem milênios de existência, você vê algumas sepulturas ali que são milionares e algumas delas você não sabe nem de quem é. No mês de junho eu estava com o pastor, aliás, Júlio, com o pastor Rodrigo e o pastor Jorge Luiz e nós passamos em Magdala e havia na beira da estrada dois caixões possivelmente do primeiro século até um pouquinho mais antigo. Jogados, literalmente jogados no terreno baldio. Aquilo é uma preciosidade, uma raridade. O professor Rodrigo falou assim, ah, se eu pudesse levar isso para o meu museu. Quem foi sepultado naqueles caixões? Alguém rico na ocasião que tinha o nome, mas quem se lembra dele hoje? Salomão ficou frustrado com isso, Larissa. Ficou, Jonathan, porque ele viu que existia um limite. Nós, seres humanos, nós temos um problema muito grande porque a nossa criatividade, nossos recursos, eles são limitados. A gente está preso a tempo, a gente está preso a espaço. Deus não está preso nem a tempo, nem a espaço, ele não tem limite para a criatividade. A gente vê as coisas numa ótica, numa situação, numa circunstância, a gente acha que aquilo é aquilo. Por isso que existe um perigo muito grande em confiar no que a gente pensa. e quando a gente se submete a essa questão da atitude, de humildade, de ouvir o que Deus tem para a gente, é uma coisa, são valores que transcendem a nossa vida, a nossa existência. Então, Salomão, ele se deparou com esse muro imenso e escuro que é o fim das coisas sem Deus. Ele viu de nada adianta. Porque o que adianta eu ter esses jardins que parecem o Jardim do Éden, essas mulheres lindas que eu posso tê-las a qualquer momento, sabe, os meios de transporte, o ouro, tudo que eu tenho, desculpe, se em uma hora eu vou morrer, eu vou ser igual ao meu servo que está aqui. Nada disso, e vai ficar para quem? Ou seja, na terra ninguém leva a nada. Nada, nada. É curioso, né? A morte é terrível e todo mundo quer fugir dela, mas a morte é a única coisa justa que existe neste mundo, né? Liga a todos por igual. Quando uma pessoa morre, Larissa, ele não leva a nada, né? Nós já falamos isso no bloco anterior. Agora, será que tem alguma maneira de alguém deixar alguma herança que ele ainda fica feliz porque beneficiou outra pessoa? Olha, Jonathan, eu acho que se você está construindo alguma coisa que você vai deixar para o seu filho, quem você amou, que você espera que possa usar isso no futuro de uma maneira correta, ou pelo menos seguir a linha de pensamento que você teve, eu acho que as pessoas acabam investindo nisso e elas sentem-se realizadas em poder fazer isso. Só que eu, particularmente, acho que isso também é um pouco perigoso, sabe? Porque você não tem controle sobre as decisões que teu filho vai tomar. por mais que você tenha criado ele com amor, da melhor maneira que você tenha criado, dentro das suas condições soube criá-lo, ele é livre para escolher o que vai fazer. E o verdadeiro amor é aquele que deixa aí. Então, existe muita ganância e orgulho e egoísmo e acumular riquezas, está muito envolvido a questão de possuir. Eu vou possuir o direito de escolha do outro porque ele vai me dever alguma coisa porque eu deixei para ele. Eu não sei, é meio confuso. Se você tem recurso e Deus está te abençoando, pergunta para ele o que você deve fazer com ele. Com o dinheiro, com os bens, porque uma vez que você se vá, acabou. Então, mas eu estava outro dia assistindo uma fita sobre a vida de um arqueólogo. Esse arqueólogo esteve dezenas de vezes ali na região da Turquia, em Israel, Jordânia, Egito, em busca de coisas do passado, estudando o passado, deixou um legado muito grande e nessa fita de vídeo, já velhinho, cabelo branco, barba branca, ele dizia assim, por favor, não deixe que tudo isso se perca. Continue estudando, continue buscando a sabedoria, o conhecimento disso que até agora eu busquei. Tinha coisa que ele escavou e não terminou de escavar, e realmente ele faleceu pouco tempo depois dessa gravação. no caso desse altruísmo, aí acho que valeria a pena, não é, se ouvir, não é? Sei lá, alguém que pesquisou um remédio para uma doença, chegou quase no final e falou assim, por favor, continue com isso. Isso é uma herança também, não é? O sentido da trascendência, por quê? Porque eu continuo vivo, eu continuo vivo na herança que eu deixo para meus filhos, eu continuo vivo nos medicamentos ou nos avanços científicos que eu deixo para a humanidade, ou seja, o princípio é o mesmo, eu quero continuar vivendo, mas a pessoa, eu acho que a pessoa que morre com a esperança da vida eterna em Deus, ela não está tão preocupada pelo que ela deixa ou não neste mundo, porque este mundo não é um fim. às vezes na trascendência a gente tenta encontrar um sentido, ou seja, minha vida vai acabar, mas o que eu fui não vai acabar porque vai ficar nas coisas, nas pessoas que eu amei, mas há algo maravilhoso que é quando eu não preciso dessa trascendência, porque ainda que eu não tenha nada para deixar, nem filhos, nem dinheiro, nem avanços científicos, nem conhecimento, minha vida não acabou, porque minha vida tem sentido em Deus, minha vida tem esperança em Deus. É uma esperança numa vida futura, né? Agora, aqui fala sobre a questão do conforto, que você quer, eu também, vocês também, o alimento e a capacidade de apreciá-los. E, obviamente, tudo isso vem das mãos de Deus. Isso que é algo bom, muitas vezes, Salomão ficava pensativo sobre o que acontecia, mas em Eclesiastes, capítulo 2, verso 24 a 26, me parece que é até interessante ler, porque ele diz assim, eu vou ler na nova versão internacional, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus. E ele coloca, e quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem, que o agrada a Deus da sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, veja que ele reconhecia, Larissa, que tudo isso vinha das mãos de Deus, na sua velhice, apesar de todos esses problemas e conflitos que ele tinha. É verdade, e de graça, né, Jonathan? Sim. Isso é outra coisa. Eu acho que Salomão, quando ele buscou muitos prazeres, ele viu que investir na busca do prazer pelo prazer é um alto investimento, a manutenção é muito alta. E não valeu a pena. Existe um desgaste emocional, desgaste de energia, um desgaste financeiro, e ele viu que estava investindo em alguma coisa que não tinha futuro. Agora, Deus, Deus, ele continua investindo na gente, sabendo que a gente é tolo, sabendo que a gente é descuidado, sabendo, nos dando essas bênçãos, que são comida, o ar puro, tudo, tudo que é essencial pra nossa vida, pro sustento da vida, Deus fornece de graça. E eu acho interessante, porque a gente serve a um Deus que fornece o que a gente precisa e, às vezes, até o que a gente quer. É verdade. A felicidade, na verdade, vem de Deus. Jonathan, esse texto, o verso 26 do capítulo 2, é uma palavra interessante. Salomão vem falando que não adianta a sabedoria, não adianta o conhecimento, não adianta o prazer, mas olha, no início do verso 26, fala, porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. na minha pessoa você tem a palavra e alegria. Eu acho que essa é a diferença, essa é a palavra. Conhecimento e sabedoria você pode adquirir, mas que isso traga alegria na tua vida, esse sim, já é um dom de Deus. Porque as pessoas podem ser felizes sem ter dinheiro, não é? Na verdade, as coisas boas da vida são de graça, não é? É coisa melhor do que ficar batendo papo? Olha, a gente ficaria batendo papo bastante, o tempo está indo embora e já acabou. Larissa, as suas considerações finais, o que mais você gostaria de falar sobre esse assunto que estudamos hoje, sobre tudo quanto desejar nos meus olhos, o capítulo 2 do livro de Eclesiastes? Eu acho que essa consideração de Salomão, ele colocou de uma forma tola, tudo quanto desejar nos meus olhos. Se ele tivesse ouvido, quem sabe seria melhor, tudo quanto eu ouvi me fez bem. como a Silvina colocou no começo, a sabedoria vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. O que os olhos desejam vai direto para o coração, são as janelas, a janela, a gente está vendo, a gente quer para a gente. Enquanto no ouvir, a gente tem que respeitar quem está falando. Eu acho que a gente precisa aprender com isso. Com certeza. Silvina, para você, o que teria mais aqui nesse capítulo 2 de Eclesiastes? Quando a gente começou a falar no início, eu lembrei de uma frase que o meu professor de pedagogia sempre falava na aula. O tolo não aprende nunca com nenhum erro. O inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende dos erros dos outros. E a gente está aqui para ser sávia e aprender dos erros de Salomão. Salomão fez muita coisa, Salomão teve muita coisa, Salomão desejou muita coisa. Mas o único que importa é construir quem eu sou. Não se trata de tirar coisas materiales da minha vida, se trata de agregar coisas espirituais à minha vida. Quando Deus está presente na minha vida, está tudo certo o que eu tenho, o que eu desejo, o que eu quero. Então, eu acredito sinceramente que a vida de Salomão é uma lição importante e fundamental para a gente. E não se trata da ausência das coisas materiais, se não se trata da presença das coisas espirituais na nossa vida.